A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja bem-vindo ao seu espaço, mulher. Esse é o Espaço Feminino. Estamos na Boas Novas, 24 horas, transmitindo Jesus. Um ano aí terminando, outro começando. Coisas boas estão vindo pela frente. E nós precisamos de você para que essas coisas, esses sonhos que a gente tem para o futuro da Boas Novas, se tornem realidade. Seja o semeador da Boas Novas e invista em televisão de qualidade, em programação cristã limpa. O nosso contato é código 2121126300. Ligando para esse número, você vai ter mais informações sobre como se tornar um semeador e investir num futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos que estão vindo pela frente. Hoje nós vamos falar sobre como anda a sua imunidade. Para conversar comigo, eu tenho Érica Azevedo, alergista e imunologista, é isso? Acertei. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada. Também tenho Cristina Maia, nutricionista. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Na música, Priscila Cruz. Bem-vindo, Priscila. Olá, muito obrigada. E na cozinha, Liliane de Lima, que vai nos ensinar a fazer uma torta de rabonada. Gente, televisão não dá cheiro, mas já está cheirando. Está bonito. Nós esperamos que, pelo cheiro, esse negócio não tem como ser ruim, não é verdade, Liliane? É muito gostoso. Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino de hoje. Meninas, como anda a imunidade de vocês? Bom, tudo certinho. Como anda a nossa imunidade? A minha está ótima, né? Graças a Deus, tem muito tempo que eu não tenho nenhuma alergia, nenhum resfriado. Por enquanto, esse ano, não tive nada, não. Um ano inteiro, que delícia. Não tive, não. Um ano inteiro. Então, resfriados, alergias, isso tudo é diretamente associado à baixa imunidade ou também associado? Não necessariamente no caso, por exemplo, da alergia, né? A alergia, ela, na verdade, até é uma exacerbação da sua imunidade. Você está respondendo para uma coisa que não deveria, como, por exemplo, acra, poeira, fungo. Mas as pessoas alérgicas, elas costumam ter mais gripes e mais resfriados. Ah, então, imunidade tem a ver com alergia ou não tem? Tem, tem. Mas a questão, se essa questão está com baixa imunidade, aí já é quando a pessoa vai ter infecções mesmo, vai ter uma gripe ou até uma pneumonia, uma otite, sinusites, enfim. Eu tenho tudo o que é it, gente. Eu sou a it, hein, pessoal? Vou aprender um pouco como me livrar, ou pelo menos, sei lá, mascarar, botar para longe essas ites. É isso mesmo, hoje? É. Acho ótimo. Se você também acha que tem baixa imunidade, é que nem eu, cheia de ite, esse é o programa para você. Você está aí que hoje o espaço feminino promete. Meninas, o que caracteriza a baixa imunidade? É isso, são essas infecções recorrentes, entendeu? E aí, dependendo do motivo que está levando a baixa imunidade, podem ser infecções mais graves ou menos graves. Então, no caso de uma imunodeficiência mesmo, uma doença que provoque a queda da imunidade, aí a pessoa vai ter infecções mais graves. Entendi. No caso de uma baixa imunidade, porque a pessoa está, por exemplo, se alimentando mal ou dormindo pouco, aí a pessoa vai ter uma... vão ter doenças mais leves e mais repetitivas, entendeu? Entendi. Então, dormir mal, comer errado, ansiedade... Com certeza. Transtornos, isso tudo influencia. Sim, a alimentação, ela ajuda muito. Se você tem uma alimentação adequada, né, rica em nutrientes, em zinco, vitamina C, vitamina A. Então, se você faz isso de uma forma segura, né, todos os dias, você consegue manter a imunidade legal, né? Existe alguém que seja, assim, mais propenso a ter baixa imunidade do que outros? Bom, na verdade, tem pessoas que têm uma imunodeficiência, a pessoa tem uma doença, vai ter uma imunidade que nunca vai funcionar 100%. Perfeito. Mas fora isso, assim, ter uma pessoa... Fases da vida, a criança muito novinha também costuma ter... Legal. Não é uma baixa imunidade, mas ela ainda está passando por um processo de amadurecimento imunológico. Não tem anticorpos, né, direito. E aí, até os 5 anos de idade, é aquela coisinha, vai pra creche, aí tem gripe, tem resfriado, faz otite, faz amidalite, faz isso, faz aquilo. E é uma criação normal, não tem problema nenhum, é natural, normal nessa fase. E dá-lhe antibiótico. Antibiótico interfere em imunidade? Prejudica, né? Você tem que usar, se você tem um problema, tem que usar. Se for bem utilizado, não vai prejudicar, né? Aí, se for usado em excesso... Se for usado em excesso, vai prejudicar a sua saúde. Aí, você entra com a alimentação, assim, tá com a alimentação, bem alimentado pra você poder evitar... Uma coisa tá diretamente ligada à outra, então, né? Sim, se você tá com a sua saúde perfeita, né, se alimentando direitinho, né, você vai entrar com antibiótico, vai ajudar. Agora, se a criança ou o adulto tiver, né, cheia de deficiência de vitamina e ainda entrar com antibiótico, vai prejudicar mais ainda, né, porque... Legal. A gente vai ouvir agora uma música da Priscila, a música destino do CDC, é isso? E já, já, a gente volta lá da cozinha aprendendo a fazer essa cheirosa torta de rabanada. É contigo, Priscila. Eu não vim do céu, mas o autor da vida soprou em mim. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Já não há mais tempo, eu sei de onde vim, pra onde eu vou. Eu estou no mundo, mas esse mundo não está em mim. O viver é Cristo, que Ele seja visto através de mim. Eu não vim do céu, mas o autor da vida soprou em mim. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Já não há mais tempo, eu sei de onde eu vim, pra onde eu vou. Eu, nasci do pão, mas minha pátria não é aqui. Eu estou no mundo, mas esse mundo não está em mim. O viver é Cristo Que Ele seja visto Através de mim Eu estou amando Mas esse mundo não está em mim O viver é Cristo Que Ele seja visto Através de mim O viver pra mim é Cristo E morrer pra mim é louco Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive em mim O viver pra mim é Cristo E morrer pra mim é louco Já não sou mais eu quem vive É Cristo que vive em mim A eternidade está dentro de mim Já não há temor Eu sei onde eu vou Estamos de volta ao Espaço Feminino Agora da cozinha Liliane, seja muito... Liliane, desculpa, gente Acho que todo mundo erra esse nome, não? Muito Desculpa A TV é isso, gente Verdade Mas você não vai ficar pateada, não Claro que não Seja muito bem-vinda ao Espaço Feminino Obrigada O que a gente vai aprender a fazer hoje? Hoje, Teresa Nós vamos fazer uma torta de rabanada Que vai ao forno Que delícia Opa, mais light, então, né? Mais light Sem gordura Sem fritura Mas o gosto Maravilhoso É igualzinho da outra rabanada Legal O bacana disso é que às vezes dá uma vontade na gente, né? Normalmente a gente associa rabanada a final de ano, né? Mas de vez em quando dá aquela vontade do nada Eu tô afim de comer rabanada Sem sujeira, sem espirradeira pra todo lado Sem fritura Isso mesmo O que a gente precisa pra fazer essa rabanada, Liliane? Os ingredientes pra essa rabanada É bem parecido com a outro tipo de rabanada Você vai precisar do pão de rabanada Um refratário, um pirex Meia caixa de leite condensado Meia caixa de leite condensado Dois ovos 400ml de leite Uma colher de sopa de manteiga Uma colher de sopa De maisena Uma xícara e meia de açúcar E uma colher de maisena Uma colher de sopa de canela E uma colher de chá de essência de baunilha Tudo coisa que a gente tem em casa, né? Isso mesmo O liquidificador pra você misturar os ingredientes Lembrando, Liliane Que se alguma amiga nossa de casa Não conseguiu anotar algum ingrediente Tem alguma dúvida Não pegou um pedaço da receita Calma, a mulher que tá em casa Daqui a pouco Isso tudo vai estar lá no nosso site Você pode pegar Anotar tudo de novo Ou se você quiser assistir a gente aqui fazendo Lá no nosso canal do Youtube Daqui a alguns dias Esse programa vai estar lá E você vai poder assistir Youtube.com Barra Boas novas oficial Vamos lá então Vamos sim Vamos colocar aqui no nosso liquidificador Aqui ó Lembrando que o nosso refratário O primeiro passo é você Aquecer o forno a 180 graus O segundo passo é você untar um refratário Ele tá untado com manteiga Pode untar com o auxílio de um pincel Ou com as mãos mesmo Depois que você aplicar a manteiga Você coloca açúcar e canela Aí pro liquidificador Nós vamos levar o leite Aqui tem 400ml de leite Dois ovos inteiros Não precisa separar Ai mais fácil né A gema da clara Dois ovos até aí sem nenhum segredo Aqui os nossos dois ovos Perfeito O açúcar Você vai reservar um pouco Pra você depois polvilhar sobre a torta Esse açúcar tá misturado né Tá misturado com canela Aqui no açúcar eu já coloquei aquela colher de canela Legal E aqui olha Sobrou um pouquinho Só um pouquinho Pra no final a gente polvilhar Perfeito Perfeito Aqui está a nossa essência de baunilha Uma colher de sopa de manteiga Gente nem tem quase sujeira né Não tem No liquidificador Muito rápido A maisena Uma colher de sopa de maisena E o nosso leite condensado Ai gente Tudo com leite condensado fica bom Por que senhor? Que delícia Fica muito bom mesmo E tem a opção também dessa torta Ela ser fit proteína Só você substituir os ingredientes Pela linha fit O leite Você usa o leite desnatado E vai ficar mais saudável ainda Então já tá aqui ó Todos os nossos ingredientes Vamos bater no liquidificador Aproximadamente dois minutinhos Isso, peraí Agora Agora vai Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Ajuda muito, sim. Tive uma paciente uma vez que já tinha ido em vários médicos, uma sinusite que não passava, passava. Aí eu falei assim, olha só, você tem que ir pra casa dormir. Não adianta, ela era uma workaholic. Como é que faz, né, pra parar umas pessoas dessas? Eu falei, bom, aí você vai parar de trabalhar, você não vai conseguir mais trabalhar. Vai ficar doente. É, aí vai piorar, você quer ser internada, coisa tal. Aí ela foi realmente, passou o fim de semana inteiro, ela conseguiu se liberar. Na segunda-feira ela tava boa. Porque descansou, né, dormindo. Tudo bem que a gente tinha passado tempo, né. Média, às vezes não é nem isso, né, que a gente precisa. Nada como uma boa noite de sono. Eu acho que é interessante isso, gente. Já que tá com uma nutricionista, existem alimentos, né, que a gente pode procurar. Porque às vezes a gente acha, eu vou encher minha barriga, porque se eu estiver bem cheia, eu vou dormir bem. E às vezes não é bem assim que funciona, né. Dependendo do que tu tá comendo, isso afeta, sim, a tua noite de sono. Eu sou dessas. Dependendo do que eu comer à noite, define se eu vou sonhar coisa boa, se eu vou sonhar coisa ruim, se eu vou conseguir dormir bem. Se não definir quantas vezes eu acordo à noite, de repente, pra ir no banheiro. Existe isso mesmo? Existe. Existem alguns alimentos estimulantes que se você for consumir à noite, você não vai conseguir dormir, né. A cafeína, por exemplo, o chá verde, por exemplo, não é muito indicado. Apesar do chá verde ser antioxidante, que é bom também pra imunidade, mas não é muito indicado que você consuma ele à noite, porque você pode tirar teu sono. Coisas gordurosas. Comida gordurosa, comida saturada também, dificulta, prejudica, né, na imunidade. Por outro lado, o que que é bom, né? O que que eu devo procurar comer à noite? Ah, frutas oleaginosas você pode comer, né, que tem zinco, né, a castanha, a nozes. A nozes é muito bom pra você poder aumentar a sua imunidade. Até o próprio... A vitamina C, né? Vitamina C à noite? Eu pensei que... É, um suco, um suquinho de acerola, abacaxi, pode à noite, não tem problema nenhum. Supinha quente? Não. Sim, porque vai, pelo menos, vai ter, né, uns vegetais ali também, à noite, se você quiser. Um friozinho, né? É, adoro. Um friozinho quente, gente, que delícia. Que tal, assim, um pedacinho de torta de rabanada à noite? Rabanada. Desde que a gente associou tanto a boa imunidade à alimentação saudável, talvez a resposta seja um não bem grande. Mas eu vou perguntar, dá pra ter a imunidade baixa mesmo, você alimentando bem? Se dá pra ter imunidade baixa com uma dieta boa? Sim, porque vários fatores podem alterar. A pessoa que não pega só a vitamina D, hoje em dia, tem se visto em vários estudos, tá super associada, não só com a imunidade, como com várias outras doenças, né? Parte endócrino, né? Das glândulas. Então, por exemplo, a pessoa que não pega sol, também pode... Vários fatores podem contribuir. A pessoa que tá muito estressada ou muito cansada. Entendi. Quem tem mais, assim, a gente falou sobre crianças que têm imunidade mais baixa, por quê? Porque não tem anticorpos. Então, eu posso dizer que os idosos que já têm uma vida inteira de anticorpos são mais resistentes ou não? Não. Porque o idoso é exatamente... São os dois extremos da vida, né? A criança que ainda tá amadurecendo, o sistema imunológico, e o idoso que já há uma senescência, assim, do sistema imunológico, porque já não tá funcionando como deveria. Então, às vezes, tem a resposta mais lenta. Pro idoso, tem algumas vacinas que são recomendadas, né? Que é bom já começar a fazer a partir de uma certa idade. É de gripe, por exemplo, todo ano. E já começa a não funcionar mais. 100% como antes. Qual é o auge da imunidade, então, agora? Adulto jovem. Adulto jovem. É, lá pros 20 até os 40, 50. Dá pra segurar por aí, né? Não estressado, né? Um adulto jovem não estressado. Não, peraí, aí já não é quase ninguém. Hoje em dia tá difícil, né, gente? Hoje em dia. Estressada. A gente falou muito sobre isso, mas no início ela falou que existem doenças, patologias que são, atacam realmente a nossa imunidade. Enfim, doenças graves, algumas doenças até menos graves. A pessoa vive super bem com elas. Que tipo de cuidado? Se eu sou uma pessoa com uma doença dessa, eu tenho que tomar? Geralmente, quem ou a pessoa nasce com uma imunodeficiência ou adquire uma imunodeficiência, né? Quais são as mais comuns, assim, doenças? Do tipo primária, que é porque a pessoa nasce, a mais comum de todas é uma chamada imunodeficiência comum variável, que é uma deficiência de anticorpos, a pessoa produz pouco anticorpo ou não produz anticorpo, né? E aí, o que ela tem... Tem que ter um acompanhamento médico muito especializado, é uma condição muito especial e a pessoa tem que fazer reposição desses anticorpos. Mas não deixa a pessoa, assim, não esquecer a palavra que eu ia usar. A pessoa pode viver normalmente, mesmo assim? Se a pessoa fizer todas as... Os cuidados, né? Todos os cuidados necessários, exatamente. Se ela fizer todas... Se ela fizer um acompanhamento certinho, regrado tudo direitinho, ela consegue ter uma vida normal. O que mais aí conhecida que as pessoas não sabem? Mas aí tem outras mais graves, né? Que aí, realmente, a pessoa vai ter certas dificuldades mesmo. Vai ter que estar sempre acompanhando e tudo. Sempre tratando, né? Sempre se cuidando para poder, né? É. Porque não tem jeito, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Nesse caso, a pessoa tem que fazer o acompanhamento com o médico mesmo. Mas, geralmente, esses casos, até como são poucas doenças, são muitas doenças, mas poucas pessoas, são raras, geralmente, são direcionadas para um centro especializado, né? Ah, entendi. No acompanhamento, assim. Essas doenças de imunidade, elas são contagiosas, não? Com exceção, né? Assim, por exemplo, do HIV, que é contagioso. Essas que nascem com a pessoa não são contagiosas. A pessoa nasceu com aquela doença, não tem como ela passar. Isso aí já é mais fator genético, né? É, exatamente. Então, outra coisa aí. Então, se eu sou uma mãe com uma dificuldade imunológica genética, é bem possível que minha filha ou filho tenha. É possível, é. Mas também pode não acontecer. É, é. Isso aí... Só Deus vai dizer para responder para a gente um dia, né, gente? Quer falar alguma coisa, Priscila? Não, acho importante essa questão do sono, né? Da alimentação, porque é um ligado no outro, né? Porque às vezes a gente come bem, mas também não descansa, né? Aí não adianta, né? É um ajudando o outro. E aí não adianta, nessa vida corrida, acho que todo mundo está precisando melhorar a imunidade, né? Eu estou também precisando. Sempre, né, gente? É impressionante como é esse negócio de imunidade. Olha, hoje em dia, praticamente tudo que a gente pega, chamam ou gripe, ou virose, ou baixa imunidade. É verdade. Como é que diferencia, gente? Eu teve um tempo, eu tenho uma filha pequena. Cara, toda vez que eu levava ela na emergência, é virose. É virose, é virose. Eu falo, gente, esse médico não sabe o que ele está fazendo na emergência, porque tudo é virose. Tudo é virose. Por quê? Porque é uma virose mesmo. A gripe é uma virose. Virose é o quê? Infecção por vírus. Então, a gripe é o quê? É uma infecção por um vírus, uma influenza, e tal. E isso é um tipo de vírus. Porque tem milhões e eles mudam todo ano. Tem incontáveis vírus soltos, por aí. Agora, no ar. Claro que você já conheceu muitos vírus. E se tem um vírus muito parecido com o outro, seu sistema imunológico está ligado. Ele percebe o que está acontecendo. Sua filha, por exemplo, está provavelmente ainda construindo esse conhecimento. Então, ela não conhece nenhum vírus. Então, qualquer viruzinho do mais bocozinho vai e pega. Então, é uma virose, porque é uma infecção por vírus. E não tem como determinar qual vírus é. Porque algumas doenças são famosas. São por vírus já muito conhecidos. Por exemplo, catapora. Gente, eu peguei catapora na minha lua de mel, dá para acreditar? Nossa! A adulta já me deu? Isso! E eu me sentindo mal, mas assim, não estava manifesto. E eu ia lá, estava de manhã, acordava com uma dor de cabeça, me sentindo mole, quente. Tomava um tilenão e ia passear. O dia que eu voltei para casa, apareceu. Primeiro negocinho aqui. E minha mãe falou, minha filha, é uma prevergência que você está com catapora. Já pensou? Gente! Na lua de mel. Na lua de mel. E na adulta tinha outra. Eu tenho uma catapora argentina, vocês acreditam? Gente! Eu tinha outra hora para ter, não? Muito interessante, né? Mas eu dei graça a Deus, porque seis meses depois eu estava grávida. Olha! É melhor que fosse antes. E protege a minha filha, né? Enquanto ela estava amamentando. Criança passa a catapora numa facilidade absurda, né? É. É muito contagiosa. Então, pega fácil. Imunidade alta ajuda, de repente, a uma pessoa, a uma criança, mesmo ela não tendo imunidade a catapora, mas se a imunidade dela está boa. Ela chegar perto de uma criança, de repente, no finzinho, que o vírus já não esteja tão forte, ela consegue resistir ou não? Não necessariamente por conta da imunidade estar boa ou ruim, entendeu? Porque... É uma equação isso aí, esse negócio de imunidade, pelo amor de Deus! Entram muitos fatores, assim, é difícil determinar, às vezes, uma coisinha, foi isso aqui, quando pode ter sido um... O corpo humano é muito complexo, gente. A gente precisa ir para o break. Hoje a gente volta conversando mais sobre como anda a sua imunidade. Fica aí que já tem mais espaço feminino. Estamos de volta ao espaço feminino, hoje falando sobre como anda a sua imunidade. O papo está bom, mas eu estou descobrindo cada vez que eu sei menos sobre imunidade, pelo amor de Deus! Tudo depende da imunidade, é isso mesmo? É, as coisas... Muitos fatores podem influenciar, então é difícil você determinar, foi isso, foi aquilo, você ter certeza que foi uma coisa ou outra, né? Existe algum cuidado? A gente falou muito sobre imunidade estar ligada com alimentação, mas existem alguns outros cuidados que eu posso tomar na minha casa, numa limpeza, num produto, alguma coisa que pode ajudar nisso? Depende, tipo... É, chegando na alimentação são os hábitos de vida mesmo, né? Você não fumar, você não beber, dormir uma boa noite de sono, né? Pegar sol. Pegar sol por causa da vitamina D, né? Que ajuda exercício físico, não em excesso, moderado. Não, também não, né? Até a magreza em excesso, ela causa, né? Porque a pessoa fica fraca, né? Mais suscetível, né? Mais suscetível. E quem é mais magra, não tem... Quando fica doente, que não come, que não é... Não tem aquela reserva de gordura pra ajudar, né? Gente, tá vendo o sol? Se é magra demais também não é coisa boa. É, tô falando na magreza mesmo, muito magreza. É porque desnutrição realmente é uma das principais causas de depressão da imunidade. Então, a pessoa que às vezes... Às vezes a pessoa é magra porque é magra do biotipo dela, né? Tem gente que nasceu com a luz. Eu sou normal. Isso vai dar mal. Pessoas admiráveis. É, essas pessoas. Vamos lá, tem uma pergunta aqui pra vocês. Quais os alimentos mais eficazes para a imunidade? Os probióticos ajudam muito, né? Na flora intestinal. Todo dia você pode consumir. Ajuda muito na flora intestinal, né? A evitar, a aumentar a imunidade, né? O zinco, a vitamina C, a vitamina A, que você encontra nos vegetais verdes escuros e a vitamina D, que hoje em dia tá muito falada, né? Tem estudos que mostram que a vitamina D, ela previne mais de 150 doenças, se eu não me engano. Inclusive o câncer, né? O uso da vitamina D. Então você pode suplementar se tiver em baixa, mas o sol, né? Eu tô aprendendo com o sol, porque minha garotinha, ela é muito branquinha. Então por muito tempo eu escondi ela, escondi ela com medo, porque eu tenho um histórico, meu avô de câncer de pele, por realmente não ter cuidado nenhum. Não por tendência, porque na época dele ninguém tinha proteção nenhuma e ele se expunha muito ao sol. Então eu tinha morria de medo. Aí escondi, escondi, escondi até um belo ano que eu fui fazer o check-up dela e deu lá a deficiência de vitamina D. Mas hoje em dia, quase todas as crianças, se dosar, vai ter. Porque as crianças só ficam em casa. As crianças não saem na rua, não brincam, só ficam em condomínio. Aí eu falo, peraí, alguma coisa eu tô fazendo errado, eu tenho que proteger, mas peraí, né? Mas a maioria das crianças, se for dosar, vai ter deficiência de vitamina D. E aí? Por causa do sol. A gente não sabe porque o filho vive gripado. Pro sol a régua é assim, se a sombra tiver maior que você, pode ficar no sol, tranquilo. A sombra ficou do seu tamanho menor, bora pra casa. Fica a dica, eu não sabia dessa. Tem horário, né? Eu só... Eu tava tão explicando, tão explicando. É, porque também você não pode, né, aquele solzinho de meio dia, você deixar a criança, vai vir com bolha, né? É verdade. Aí tem que ver. Tanto a sombra grande, pode ficar até sem protetor. É mesmo. Pelo menos assim, os primeiros 20 minutos. Legal, legal, legal. Por favor, né? Se não, daqui a pouco os dermatologistas vão ligar pra cá, peraí, pelo amor de Deus. Existem estações do ano, como eu falei, que são mais propensas à imunidade baixa ou alta? Mas é inverno, né? É, no inverno aumentam... Tem muita época, né? Tem a época de cada infecção. Ou seja, você não tá livre em nenhuma estação do ano, querida. Tem que estar se cuidando sempre, não pode esquecer. Ó, no inverno são as gripes e resfriadas. Na primavera, pras crianças, aí tem muito as diarreias, tem muitas essas doenças tipo catapora, cachumba, rubéola. Pro verão, pro adulto, tem muita coisa do herpes, aquele herpes labial, por causa do sol. Enfim, primavera e outono, tem muitas diarreias também. É, porque é logo que abate, né? A pessoa, não tem como fugir. Você não tá nunca livre, né? Não tem jeito. Não descanse nunca, pelo amor de Deus. Não tem jeito. Senhor! Mais uma pergunta. Como posso saber quais são as vitaminas que estão deficientes no meu organismo e que causam a baixa imunidade? Tem que dosar, né? Exame de sangue, né, querida? Exame de sangue, tem que dosar. Exame de sangue. Para saber. Agulhada. É. Esse negócio de jejum, muito jejum, dá uma quebrada aí? Olha, essa história de jejum hoje em dia, né? Tá uma discussão assim, tem gente aí fazendo jejum intermitente. Mas assim, em criança não, né? Eu acho que no geral você tem que ter uma alimentação equilibrada, adequada. Vale o equilíbrio, né, gente? Claro que... Nada em excessos, né? Jejum, talvez porque tem uma situação que não dá para comer ainda, ainda, agora, sempre. É, eu acho que tudo é um equilíbrio, né? Nada é isso. Esse negócio de dieta da moda, ah, eu só vou comer proteína, porque proteína não sei o que... Eu tô falando isso lá, né? Ah, então fala. A gente tava começando a fazer. Mulher começando, você tá aí, começa, vai. Conta pra mim. Ah, essas dietas de moda não é, né, muito... Eu não sou a favor, não recomendo. Eu acho que você tem que manter o equilíbrio, tem que ter todas as vitaminas, minerais, macronutrientes, micronutrientes, seria adequado. E pra mim, dieta é comida de verdade, né? Comida de verdade. Ou seja, se a gente souber aproveitar bem tudo que Deus deu pra gente, a gente não precisaria estar tomando muito remédio, muita cana, né? Você não precisa de condimentos, você não precisa industrializar, diminuir os industrializados também, né? É, o que a gente podia fazer, por exemplo? Às vezes a gente só descobre que tem alergia a alguma coisa quando come e faz mal, ou quando toma e faz mal. Me surgiu a Deus mandando essa pergunta do céu agora, porque já acabaram as minhas perguntas aqui. Como é que faz pra descobrir essas alergias? Pois, uma das coisas bem chatas da alergia é que ela é uma reação que a gente chama de imprevisível. O que isso quer dizer? Qualquer um pode ter a qualquer momento. Eu sempre comi camarão, minha vida toda. Eu ia perguntar isso, minha mãe é uma dessas, sempre comeu, sempre gostou e desenvolveu labirintite. O camarão, ela não pode comer. Nesse caso, o que parece, nem ser uma alergia, porque esse não é um sintoma clássico de alergia a labirintite. Talvez alguma substância ali do camarão cause esse sintoma nela. Então, anula, volta pro que a gente tava falando, vai, vai. Não, mas então, a pessoa pode ter sempre tido, comido camarão normalmente, sem problemas. Um dia tá lá no restaurante, pede camarão, come e aí começa a pipocar toda, ficar toda pintada. Pode até ter uma reação grave, alergia pode ser uma reação fatal, alergia alimentar, né? Não essa alergia a inite, essas coisas não. Não, não, perfeito. Alergia alimentar. Ou alergia a remédio, a pessoa sempre tomou de pirona, sempre tomou... Meu irmão. Amoxilina, vamos dizer, ou penicilina. É. Um belo dia, toma, pá, tem reação. E aí, nunca mais pode tomar. Aí, coitado. O meu filho também teve uma, certa época, ele teve alergia no valgina. De repente, assim. Eu tive a de pirona também, há pouco tempo que eu descobri. A de pirona é uma das mais, mais comuns. Pelo jeito, de pirona e camarão, né? Porque foi lá o exemplo clássico. Camarão é muito comum, né? É, são as mais claras. É. Na verdade, assim, depende muito da faixa etária. A criancinha mais nova, a criança, assim, vai ser o leite, o ovo, que vai ser o mais... E no adulto é que entrou amendoim, mas aqui no Brasil nem tanto. Eu fiz o exame uma vez que deu umas coisas. Algumas eu até esperava que, realmente, às vezes não é uma coisa grave, mas eu não me sinto bem. Parece que é, tipo assim, amendoim é uma coisa que deu alergia lá em mim. Eles botaram, fizeram um monte de furinho, botaram uns pinhinhos, uns negócios assim. Amendoim é uma coisa que eu não consigo, parece que digerir bem. Como é que o negócio fica na barriga, fica lá remoendo, remoendo, remoendo. Digeres, né? É, eu sei que amendoim não é uma coisa super fácil de digerir, mas parece que é diferente das outras coisas. A alergia não necessariamente vai ter reação cutânea só. Pois é, às vezes não é uma coisa tão forte. Pode ter reação intestinal. Por exemplo, uma das reações mais comuns é a pessoa comer o alimento, logo depois começar a sentir cólica, vômito e diarreia, né? E tem essas alergias, tem essas mais tardias, né? Porque tem alergia imediata, que é essa grave, que é fatal, que dá pra ver no sangue ou no teste. E tem alergia tardia, que é essa que causa diarreia, que é mais difícil de detectar, né? Porque tu já comeu um monte de coisa, como é que tu descobre o que é, né? E não tem teste nem exame. Quer dizer, o único teste que tem é o quê? Eu tiro da sua dieta, vejo o que acontece. Melhorou? Beleza. Volta, piorou. Ah, era isso mesmo. Ou seja, sofre um pouquinho pra gente descobrir. Pra ter certeza, né? Tem que ir pesquisando, né? Tira aqui, faz ali, tem que observar muito, tem que ter um olhar clínico, né? Tem que saber isso que é metabolismo. Alergismo, o que que define essas alergias? Alergia, então, é uma resposta exacerbada do sistema imunológico. A pessoa, no caso da alergia, você tem um alimento, por exemplo, o camarão. No caso do camarão, que não faz mal a ninguém. O camarão é uma coisa do alimento, não tem problema nenhum. Por algum motivo, seu organismo interpreta aquilo como algo a reagir, entendeu? Como o antígeno estranho. Uma coisa. E aí ele cria anticorpo contra aquilo ali. Aí vem as reações. A reação é anticorpo, então. A reação alérgica é anticorpo falando, sai daqui que tu não pertence. É o anticorpo, ele vai... Você tem uma celulazinha chamada mastóxica, ele vai lá, o anticorpo gruda nela, ela abre toda e aí libera um monte de coisa. Entre essas coisas, a estamina, que é quem causa esses sintomas. Mas é também o que acontece no seu nariz, por exemplo, quando você tem uma rinite, que coça, fica vermelho, coriza. No caso da vacina, como é que funciona? Vacina de alergia? Não, vacina é geral, porque é meio isso, não é? A vacina, ela ou é feita com vírus atenuado, ou ela é feita com um pedaço do... Com antígeno, só com um pedacinho da molécula do... E aí, se a pessoa tiver alergia, como é que descansa? Ah, é muito rara a alergia à vacina. Vacina que você toma no posto, pode acontecer, como com qualquer substância, mas é muito raro, muito difícil de acontecer. É, é a benzetacil é bem comum, que é a penicilina, né? É, se faz o teste antes, o certo é fazer, né? Pra poder... É esse teste... Que acontece muito... Fala, fala, fala aí! Agora eu quero ouvir, vai! É porque, assim, esse teste fazia muito antigamente, né? Botar um pouquinho antes e ver. Mas o problema é que não adianta. Eu passei no teste da benzetacil. Eu também benzetacil cinco anos da minha vida, a cada 21 dias, tratando febre reumática. É, ninguém merece. Nossa! É impressionante como essas coisas marcam. Eu tinha sete anos quando eu descobri, mas hoje não, eu vou fazer o exame mais bobinho que tem, eu tenho medo. Você fica nervosa, olha só. Qualquer agulhadinha. Calmatizou. É, pra minha filha tem que ser o pai pra segurar, pra fazer as coisas, porque eu não tenho mais... Eu não tenho. Você vê. Fica pra vida inteira, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sou grata, porque hoje eu tô curada, eu tô liberada. Não tive, foi no primeiro surto, não tive mais nenhuma complicação. Mas fica, né? Alguma coisa fica. Gente, a gente vai pro break, mas já já a gente volta com o nosso último bloco de espaço feminino. Fica aí. Voltamos da cozinha pra parte boa de experimentar a nossa torta de rabanada. Nosso espaço feminino voou, o papo foi bom. Espero que você tenha aprendido tanto quanto eu. Mas antes da gente experimentar e terminar o nosso programa, já tô experimentando aí, meninas? Ai, eu tô doendo. Tô na fila já. Eu queria que a Érica e a Cristina dessem um recado aí pra quem tá em casa, ficou um pouco confuso, ou foi esclarecido com tudo que a gente falou ali sobre imunidade. Bem, acho que pra cuidar da imunidade, o mais importante pra todo mundo é ter um estilo de vida saudável, né? Uma boa alimentação, dormir bem, pegar sol, né? Essas coisinhas assim, basicamente. É basicamente isso, não tem... Não tem segredo, né? Não tem segredo. Tem que viver bem, comer bem, né? Se alimentar bem. Meninas, foi um grande prazer receber vocês aqui na nossa casa. Muito obrigada aí pela tortinha de rabanada. A gente vai experimentar. E quanto a você que está em casa, ame-se, cuide-se. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, então cuide bem de você pra que a sua casa... Você gostaria de receber alguém numa casa toda bagunçada, toda suja, toda quebrada? É. Não, certeza não. Não receba Jesus assim no seu coração. Cuide-se, ame-se. A gente vai experimentar aqui a torta de rabanada. Enquanto isso, a gente vai ouvir a Priscila cantando a música Jesus. Um beijo, meninas. Até o próximo Espaço Feminino. O próximo Espaço Feminino Aquele que é lá, aquele que é, qui ative, aquele que é, aquele que é, aquele que é lá, aquele que é. Que é, qui ative, ele se humilhou, deixou-me na sua cor, se esvaziou, mesmo sendo o rei, o verbo na ar e se fez. E abriu entre nós, pra revelar a glória do Mai. O amor se entregou, foi a cruz em meu lugar. Jesus surgiu e venceu. Deus subiu aos céus, mas voltará, foi nos preparar a lutar. Ele se vem com as nuvens, como o olho verá. Vestido de glória, o céu irá brilhar. Senhor, todo poderoso. Jesus, todo poderoso. Aquele que é, aquele que era, aquele que é, qui ative, aquele que é. Aquele que era, aquele que é, qui ative. Que amor se entregou, foi a cruz em meu lugar. Jesus surgiu e venceu. Deus subiu aos céus, mas voltará, foi nos preparar a lutar. Deus subiu aos céus, mas voltará, foi nos preparar o tempo para o meu lugar. A brilhar Senhor Todo poderoso Alfa e o homem Ao princípio e ao fim Honra, poder e glória Estão diante de Ti Jesus Todo poderoso Alfa e o homem 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 Ele será aquele guia, guia de mim Ele vem Ele vem Chamada